Quem é mãe sabe o quanto é mágico gerar uma vida, mas como diz o ditado, nem tudo são flores. Pensando nisso, o núcleo Ericka Lins desenvolveu o programa Grávidas de Luz, buscando a prevenção da saúde mental das gestantes. E por isso hoje a gente recebe aqui no estúdio da LFTV a psicoterapeuta integrativa Ericka Lins, que vai explicar pra gente um pouquinho do programa. Seja bem-vindo à LFTV. É um prazer estar aqui com vocês. Conta pra gente então um pouco de como é que acontece, como é que funciona esse programa. Primeiro, o tema é maravilhoso, né? Gestante é sempre lindo porque a gente está mexendo com vida, né? E vida é saúde. A gente percebeu que as grávidas passam por diversas transformações. Antes, já no desejo de engravidar, durante e depois, né? Com todo o processo de mudança depois que esse bebezinho chega pra vocês. Então, nós criamos um programa voltado pra prevenção à saúde mental das gestantes. Com o objetivo, eu tô falando vocês, gente, porque ela tá aí grávida, muito linda, já com sete meses. Então, assim, a gente criou esse programa com o objetivo de trazer uma estabilidade emocional durante todo esse período, que é um período tão importante, né? E que vai acabar interferindo também nessa nova vida que tá chegando. É um programa onde a gente traz a psicoterapia, né? Num aspecto, digamos, mais tradicional, com associadas terapias integrativas. Todas as terapias integrativas, reiki, constelação familiar, microfisioterapia, enfim. Enfim, todas essas terapias a gente tem lá no núcleo e a gente criou um programa associando tudo isso com o objetivo de ajudar a grávida a passar por essa fase de uma forma mais harmoniosa, né? Mais tranquila. Então, é realmente um preparo, né? Porque além de poder participar durante a gestação, a mulher que tem o desejo de ter um filho, ela também já pode entrar pra começar a se preparar, além de também ter esse acompanhamento pós-parto, né? Isso. A gente tem duas fases, na verdade, no pré-concepção. Que é preparar aquela gestante, ou aquela gestante não, aquela mulher, pra ser uma gestante. Então, a ansiedade por engravidar pode trazer alguns problemas que a gente já sabe disso. Tem a pessoa que vai fazer, por exemplo, a inseminação artificial, que fica com ansiedade alta, com a expectativa, né? De tudo dar certo. Então, a gente tem como preparar, estabilizar ela emocionalmente, pra que ela passe por esse processo e obtenha o resultado desejado. Já durante a gestação, claro que cada gestante, gente, é um particular, é individual o processo de cada uma delas. Então, o programa, a gente vai adaptando de acordo com a realidade de cada gestante, ou com o tempo que você tem de gestação. Então, esse programa pode começar, na verdade, em qualquer época. Então, a gente prepara um programa personalizado pra aquela gestante, onde ela vai ter mais estabilidade. A gente tá trazendo isso, faz com que vocês tenham o melhor convívio familiar, principalmente com o seu parceiro, né? Então, a gente estabiliza isso, cria pra você uma rotina, onde o seu dia a dia, a cada mês, vai sendo monitorado, e a gente vai lhe ajudando com cada nova percepção, com cada nova interação, né? Há muitas transformações no corpo, o ansiedade de saber se vai dar conta mesmo, né? Ou não, o que é que eu vou passar pra meu filho, enfim. Toda essa parte, a gente tem como ajudar vocês. E tem também uma parte do programa, onde a gente trabalha com uma... Ela é enfermeira, e ela é voltada pra gestante. Então, ela prepara a gestante pra receber essa criança, né? Os cuidados, prepara o pai, prepara o familiar, normalmente é a mãe, mas prepara o familiar, que vai também auxiliar a gestante nesse processo, pra que quando essa criança nasça, realmente você esteja preparada, né? Pra receber e dar continuidade a isso de uma forma bem legal. Prepara o ambiente por completo. Exatamente. Conta pra quem tá em casa, então, e teve interesse, como essas pessoas podem ter acesso ao núcleo e ao programa também? Olha, a gente tem um site, ericalins.com.br, lá você tem a informação sobre como o núcleo funciona, não só para gestantes, todas as terapias que a gente trabalha. E tem um blog lá dentro, que vai ter alguns artigos falando sobre esse processo terapêutico de prevenção à saúde mental. Então, lá você tem muitas informações. E sigam a gente também no Instagram, né? Que é núcleo.ericalins. É lá, tudo que é lançado, tá lá postado, então vocês têm um acesso melhor. E é possível encontrar também relatos de pessoas que já passaram pelo processo. Isso. E que realmente a terapia funcionou, né? Funcionou e você tem, por exemplo, casos de gestantes que não tinham nenhum tipo de problema de saúde, faziam os exames e não conseguiam engravidar. Ou engravidavam e perdiam. Então, isso tem a ver com questões emocionais e a gente trabalhar aí dessa gestante, conseguir passar pela gestação toda, ter seu filho e estar aí feliz. Então, lá você também vai achar relatos dessas pessoas. Bom, então você que está em casa e se interessou, sigam eles nas redes sociais, acompanhem pelo blog para ter mais informações. Muito obrigada pela sua presença e por toda essa informação que a gente teve aqui hoje, viu? Muito obrigada a vocês todos e espero ajudar vocês aí nessa jornada.